Hoje o Papo com o Nutri está romântico, especial, em homenagem aos dias dos namorados. Já até se abraçaram aqui, mas não mostra eles ainda não. Porque antes de apresentar meus convidados, eu quero me apresentar. Meu nome é Jaque Vidal, eu sou empreendedora e a minha maior missão é de conectar pessoas. Sejam bem-vindos ao Papo com o Nutri. O lugar de ouvir e falar sobre carreira, empreendedorismo e execução. Gisele e Luiz, sejam muito bem-vindos. Se vocês querem saber como um casal divide a vida profissional e pessoal com tanto sucesso, eu te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho e não perder nenhuma novidade. Bora com a gente? Gisele é especialista em nutrição para cirurgia plástica. E Luiz é um doutor formado há mais de 35 anos e especialista também em cirurgia. Sejam muito bem-vindos. Quero agradecer muito o tempo de vocês, que o tempo das pessoas é algo mais importante. Muito feliz de ter vocês aqui e de dividir esse espaço, essa mesa e gerar muito conteúdo para quem está nos assistindo. Gia, me conta quem é você, o que você faz e como faz. Eu sou Gisele Salgado, eu sou nutricionista estética, me especializei na cirurgia plástica porque a minha paixão, o que eu faço já há sete anos de relacionamento com ele, eu convivo com cirurgia plástica. E nesses sete anos eu vi o quanto a nutrição pode ajudar as pacientes que estão se submetendo a um procedimento cirúrgico, pensando numa recuperação mais tranquila, um pós-operatório mais tranquilo, mais rápido e evitando aquelas intercorrências chatas, aqueles imprevistos que podem acontecer no pós-operatório. Então o meu objetivo com essa nutrição na cirurgia plástica é que as pessoas possam olhar para a nutrição estética com outros olhos, agora que foi liberado no CRM, a especialidade de nutrição estética. Então nada mais importante do que nós nutricionistas que estamos atuando nessa área. A gente começa a olhar de forma diferenciada para a estética como estética, como algo de saúde, não como algo só de físico. Então o meu objetivo é esse, atingir as pessoas para ajudar, principalmente na cirurgia plástica que foi o nicho que eu escolhi, que é o que eu gosto de fazer. Que foi o nicho que te encantou os olhos na profissão. Mas quem te encantou primeiro? Foi a nutrição ou foi o Luiz? Então eu acho que as duas coisas vieram próximas, né? Porque eu procurei, a gente se conheceu porque eu fui colocar uma prótese de silicone porque eu tinha passado por uma reeducação alimentar e eu perdi muitos quilos, eu perdi 14 quilos e aí o resto do corpo a gente recupera com musculatura, mas o seio não tem como, né? E aí eu fui procurar um cirurgião plástico para colocar a prótese e conheci o meu marido nessa cirurgia. E você já era nutricionista? Não era nutricionista, mas já tinha conhecido a nutrição. Eu tive uma nutricionista que foi um amor na minha vida. Fiz uma consulta com ela, mas eu acho que a minha filosofia de profissional vem um pouco dela também, né? Porque ela me ensinou tudo o que eu precisava para seguir a minha vida sem eu ser dependente de uma nutricionista, sabe? Perfeito. E eu consegui, assim... Ela te transformou, te dando conhecimento. Isso, exatamente, exatamente. Legal, legal. E aí acabou que fluiu tudo muito mais fácil, né? Para mim, depois dessa consulta, né? E aí me apaixonei pela nutrição. Eu não sabia nem que existia essa profissão de nutricionista. Olha! Foi o personal da academia que me falou, vai no nutricionista e tal. E aí eu procurei, fui nessa nutricionista e me apaixonei pela profissão. E quando eu fui nele, eu já estava bem magrinha, né? Já tinha passado pelo processo da reeducação alimentar, que eu passei por uma fase bem... Sempre fui magrinha, de repente engordei muito, mas não tinha essa noção, né? Do malefício que eu estava causando para mim mesma, né? Sim. E realmente foi uma transformação de vida, né? Literalmente. Porque depois ganhei um marido novo, uma vida nova, né? Gente! Não foi só o silicone. O que é nutrição que me trouxe? E eu nem retorno, né? E Luiz, me conta, assim, como é que foi a tua escolha pela cirurgia plástica? Como é que a medicina se tornou essa parte de estética para você? É, depois de formado, eu não pensava em cirurgia plástica, basicamente. Eu gostava muito de esporte. Eu fiz patologia. Certo. A especialização. Depois, eu gostava muito de esporte. Fiz medicina esportiva. E comecei a mexer com a parte estética. Legal. E vi que precisava, assim, para mim mesmo, ter uma realização maior. Tá. Como é que eu vou ajudar a coisa a ficar melhor? Não é só emagrecer, como resolve melhor. E a cirurgia veio daí. Veio daí. E aí, você já trabalhava no ramo? Foi quando você conheceu? Foi sua paciente? E aí, assim, foi aquela coisa. Eu estava separado na época. Certo. E ela estava em fase de separação. Tá. Mas eu não sabia. Separada. Estava separada. Aham. Mas eu não sabia nada. Só ela... A pessoa entra, sabe quando encanta você? Sei, você ouviu diferente. Você não sabe nem o que é, mas bateu um negócio ali. Aham. Aí foi rolando e tal. Com as revisões, conversa e tal, aumentou o meu interesse. Mas eu também não fui abusado. Claro. E você já tinha uma nutricionista no seu time, Luiz? Não. Não tinha. Na verdade, assim, é aquela coisa. O médico, ele é formado achando que sabe tudo. Ai, gente, já amei ele. Olha que um édito. Ninguém sabe. É isso. Ninguém sabe tudo. E eu estou com 35 anos formado em medicina. E sei que ainda tem muita coisa a aprender. Sim. E está tudo evoluindo. Está crescendo. Está vindo novidades. Sim. A gente antes operava, liberou o paciente, teve um problema, e acabou. Hoje não. Hoje a gente sabe que se o paciente estiver melhor preparado, o organismo estiver equilibrado. Para entrar na mesa de cirurgia. Ele vai ter uma recuperação melhor. E durante a cirurgia, o organismo dele vai se comportar melhor. Sim. A gente já espera. Diminuiu o seu risco. É. Meu risco do paciente. Sempre pensei no paciente. Perfeito. E assim, com ela, com essa especialização, que ela gostou muito, entrou a fundo nisso, eu vi resultado prático. É isso que eu quero saber. Então, assim, a gente vê que está cicatrizando mais rápido, cicatriza melhor. Aquela ali está com a dificuldade. O que é que era aquilo? Ela vai e pesquisa, ó. Ela estava com o nível do ferro baixo demais. Ou anemia. Estava no borderline. Mas depois que opera. Sim. Aquela hemoglobina borderline. Sim. Vai cair um pouquinho. Então, dificulta mais a recuperação. Assim, é um mundo, né? É porque a nutrição para a cirurgia plástica, ela tem uma visão um pouco diferente. Tá. Acho que é para qualquer cirurgia, né? Mas é porque a gente está falando de cirurgia plástica. Não é só o resultado do exame, está normal. Existe uma margem para trabalhar. Você pega o exame bioquímico do paciente e aí vão ter lá as referências, né? Certo. A paciente, ela pode até estar dentro daquela referência. Se ela não fosse se submeter a nenhum procedimento. Nenhum estresse metabólico posterior. Se a gente já sabe que ela vai passar por isso, aquela referência ali boa, para mim, não é suficiente. Eu tenho que deixá-la no nível ótimo, porque depois da cirurgia, ela vai perder sangue naturalmente. Sim. Ela vai passar por um estresse do pós-trauma, né? Do pós-cirúrgico. Sim. Então, esses níveis vão cair naturalmente. Então, a gente precisa colocá-las nos níveis ótimos, né? Legal. Para que o pós dela não tenha nenhum problema. Certo. Ela não fique deficiente de nenhuma forma. Pode acontecer mesmo assim? Pode. Às vezes, por exemplo, no caso de mulher, né? A gente coloca o ferro dela no nível adequado, enfim. Mas vamos supor que no dia da cirurgia, ela fique menstruada. Então, ela teve um processo a mais, né? Digamos assim, né? Ou talvez ela tenha uma outra condição de pele, uma outra patologia de pele. Que, às vezes, ela nem sabe, né? A gente até teve um caso parecido da paciente de psoríase. Ela até falou assim para mim, eu nem sabia que eu tinha psoríase. Mas a psoríase é uma doença, é uma inflamação da pele, né? Sim. E ela é autoimune. Às vezes, a pessoa tem e nem sabe que tem. E aí, quando passa por um estresse, né? Um procedimento estético, um procedimento... Desencadeia muito ligado ao emocional. Desencadeia, exatamente, né? E ela nem sabia que ela tinha, quer dizer. Então, se não tiver esse preparo, a possibilidade de ter problemas depois é maior. Aí, tem gente que fala assim, é... Ah, mas eu operei, não fiz nada disso e comigo não aconteceu nada. Que bom que com você não aconteceu nada. Mas pode acontecer. Pode acontecer, exatamente. E a gente não pode ter a mente fechada de que... A gente tem que pensar da necessidade disso, né? A gente não pode ficar numa caixinha ali preso no passado, né? Por exemplo, a gente viveu um bom tempo sem saber da importância do ômega 3, sem saber da importância da... Da vitamina D. Da vitamina D, exatamente. E a medicina tá aí avançando o tempo inteiro. Os estudos estão aí avançando o tempo inteiro pra mostrar cada vez mais novidade, cada vez mais melhorias pra gente, né? Sim. E cada vez mais estão se fazendo estudos falando da importância da nutrição nas cirurgias eletivas, na cirurgia plástica, né? Então, já existe a nutrição na cirurgia, quando o paciente fica internado, uma cirurgia mais grave. Mas parece que quando a nutrição atua, nesses casos, ela tá indo pra tratar uma doença, né? Vocês estão indo pra dar alegria, prevenir e assim, pra dar alegria pra aquela mulher, pra dar autoestima, pra dar vida. Não, e todo mundo se beneficia. O médico se beneficia porque a técnica cirúrgica vai ficar mais eficaz, né? Ele mesmo falou que fica mais tranquilo, né? O procedimento, o momento da cirurgia é mais tranquilo. E o pós-operatório, o pós-operatório também é mais tranquilo, né? Porque esse tempo do médico é dinheiro, né? Óbvio. Então, se você tem problemas no pós-operatório, é mais retorno que essa paciente tem. Sim. De todo mundo, é de jeito. Exatamente, né? É mais custoso, emocional, fica mais abalado. Não só da paciente, mas do médico também. Eu posso falar, porque eu tenho um em casa, eu sei como é que ele fica quando acontece alguma coisa, entendeu? Então, o médico não tá ali pra prejudicar ninguém. Então, quando acontece, ele também se abala, né? Claro. Então, beneficia o médico, beneficia o paciente, não só no fato dele estar mais tranquilo e mais preparado pra cirurgia, mas até pro resultado durar mais tempo. Sim. Porque, por exemplo, ontem eu até fiz uma caixinha no meu Instagram, e uma pessoa me perguntou assim, é... Ah, se eu fizer uma lipo, eu corro risco de engordar novamente? Gente, eu até brinquei aí, se você continuar comendo como uma capivara raivosa, você vai continuar. E lógico, você tá investindo um valor alto numa cirurgia plástica, né? Toda cirurgia tem risco. Por mais que a gente tente te preparar e tudo, qualquer cirurgia tem risco. Então, você tá se submetendo a uma cirurgia, investindo um dinheiro alto, pra depois você... Chutar o balde. Chutar o balde. Não vai resolver. E me explica uma coisa, assim, como é que funciona essa dinâmica? Eu sou detalhista, tá, gente? A gente tem pouco tempo, mas dá pra... Assim, exemplo, a paciente chegou no seu consultório, Luiz. Olha, eu quero fazer uma prótese, tal, 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 você atende. Ou se não, ah, quero fazer uma... Aliás, quais são os três maiores desejos das mulheres que aparecem no seu consultório? Lipo, prótese e seria abdominoplastia. Tá, então chegou essa paciente. E aí, como é que você encaminha? Que horas a nutrição entra? Ela entra desde o início. Tá. Porque eu já questiono alguns itens. Daí, eu passo pra nutricionista e a nutricionista também vai questionar isso e desenvolver. Beleza, entendi. Então, ela faz tanto a parte... Existe algum caso que você fala, olha, não, você precisa perder um pouco de peso antes, passa pra nutre... Depende da cirurgia e do objetivo, né? Porque a pessoa mesmo obesa, ela tá desestimulada e tal, então, às vezes ela faz uma lipo, fica mais modelada. Sim. Todo mundo vai achar que ela perdeu lá 10 quilos, 20 quilos. Não perdeu, ela ficou mais modelada. Perfeito. E aí, estimula emocionalmente, psicologicamente, ela dá continuidade. Ela tem resultado. A gente vê muito isso no consultório. Acontece muito. Que legal, gente. Muito isso. Você imagina, você pega a calça apertada... Não consigo emagrecer, já fiz de tudo e tal, não sei o quê. E aí, vai lá, faz uma lipo, vamos supor. Fica modeladinha. Aquilo deixa ela tão feliz de se olhar modelada, que parece que dá um start nela. E ela consegue seguir, sabe? Dá valor àquele investimento que ela fez. E ela consegue seguir. E aí, depois, quando ela volta, assim, um ano depois no consultório, a gente vê que ela já tá até mais... Sim. Mais fininha, sabe? Assim, fica até mais... E aí, você recebe a paciente, Gi. E aí, você começa a preparar ela para o pré-cirúrgico. Para as nutricionistas que estão assistindo, que não têm esse estudo e, assim, esse aprofundamento, o que você pega? Quais são os principais indicadores? Então, a gente... Eu, da nutrição, eu foco muito na questão das vitaminas e minerais do paciente. Aí, tem alguns específicos que a gente foca mais, né? Vitamina A, vitamina E, vitamina C, vitamina B12, zinco, cobre, magnésio. O exame é bem completinho, tá? Ferro, normalmente, todo médico pede, né? Até para ver se não tem alguma anemia importante e tal. Mas, a gente, da nutrição, acaba pedindo outros, vitamina D também, outros marcadores para a gente avaliar a questão da paciente, né? Mediante isso, a gente faz um planejamento personalizado, né? Por exemplo, a gente está pegando muito paciente com ferritina muito alta, né? Ou, então, com B12 muito alta. E aí, a gente tenta equilibrar. Dependendo do que for, a gente já sabe que no próprio ato cirúrgico, né? Com a perda sanguínea, vai abaixar, vai resolver. Mas, se for alguma deficiência importante, a gente... E se eu tiver tempo para isso, ontem até falei muito isso no meu Instagram, das pessoas se conscientizarem, se quer fazer uma cirurgia plástica, tentar vir com um pouco mais de antecedência para poder, sabe? Para poder se preparar. Porque, a maioria das vezes, elas vêm e querem operar no mês seguinte. Mas, por quê? Elas se preparam financeiramente, mas não se preparam nutricionalmente nem psicologicamente. Mas, sabe o que acontece? Hoje. É por falta de conhecimento mesmo, falta de informação. Sim, é falta de informação, é. Isso está mudando, né? E até o médico que não tem uma nutricionista na equipe, não é nem por desleixo, sabe? Não é nem por irresponsabilidade. É porque, realmente, também não sabe. Mas, é por isso que vocês estão aqui hoje, para a gente conversar e para a gente levar isso e para mostrar o quanto isso funciona, o quanto é bom para todo mundo, é bom para o paciente, é bom para o médico, é bom para o nutricionista. E sai todo mundo feliz nessa história, né? Sim, principalmente a paciente, né? E aí, pegando mais para o lado de casal de vocês, como é que funciona essa rotina em casa? Tem papo, assim, de trabalho? Tem. É, não deixo de ter. Como é que vocês se dividem? Então, a gente conversa, como a gente trabalha junto, né? Às vezes, acontece uma situação ou outra que ele vem me consultar, ou eu vou consultar ele, até para a gente poder orientar o paciente. Ou, então, acontece também muita coisa engraçada, porque como a paciente sabe que eu sou esposa, aí, às vezes, tu entra em contato comigo, mas pode falar com ele. Então, não tem como desligar isso, entendeu? No nosso dia a dia. Mas, assim, claro, a gente tenta fazer nossos momentos de distração, sair com os amigos, viajar. A gente adora viajar, né? Qual é o principal hobby do casal? Como é que vocês se conectam? Então, porque eu costumo muito falar, e eu adoro falar sobre isso, que o casamento, ele precisa, de tempos em tempos, ter uma renovação de contrato. Sim. Porque nós mudamos todos os dias, nós ensinamos e aprendemos todos os dias, e a gente tem que comunicar isso para o nosso parceiro. E, olha, agora eu quero ir para esse lado, vamos junto. Funciona para você, não funciona para você? Esse, para mim, é o grande segredo de sucesso para ter relações duradouras, né? E a gente faz isso muito lá em casa. Só que a gente tem sempre assim, a gente sempre se reconecta, nesse momento, numa viagem. Como é que vocês se reconectam? Então, a gente gosta muito de viajar. Aham. Com a pandemia, acho que foi uma... Travou. Travou todo mundo, né? Porque a gente não podia. Mas, assim que liberou, a gente já voltou a fazer os nossos passeios. Nem que fossem viagens curtinhas de final de semana, mas para manter essa rotina, né? De se desligar um pouco de trabalho e pensar só nos dois como um casal, né? Sim. O tempo só nosso. É, o tempo só nosso. Ótimo. Aí, desliga celular, não fala com o paciente, não nada? Não, isso ele não pode. Aí, isso não dá, ele não desliga nunca. Diminui. Porque eu tenho o pessoal que fica responsável. Você tem seu time. É, tem. Mas ele não consegue desligar, assim, mesmo tendo a equipe. A não ser assim, quando a gente viaja normalmente para fora do país, que tem algum lugar que não tenha sinal. Uma vez a gente fez um cruzeiro e no navio não tinha sinal, né? Ah, tá. Aí, ele contratou um pacote de internet, então ele botou, tipo, um reloginho. Todo dia, de tal hora, de tal hora, eu vou falar com a equipe. Legal. Ele botou uma regrinha para ele não se desligar. Legal. Porque senão, também, você não aproveita a viagem, né? Verdade. Porque você fica preocupado. Você não fica nem lá nem cá. Com a responsabilidade, exatamente. É. Então, tem que ter esse intermédio. Curtir mais um momento ali, né? Sim, sim. Aproveitar. E hoje vocês, porque, gente, não sei se vocês sabem, Gido, tá fazendo uma clínica maravilhosa, tá montando uma clínica de autoria dela, né? Minha da Carlinha. É, sou da Carla. E assim, é... Mas antes, vocês trabalhavam no mesmo espaço físico. Sim, sim. Né? Cada um numa sala. Sim. Ah, legal. Até o mês que vem ainda. Até o mês que vem, né? Ainda estão, né? É, isso aí. Em julho, já... Se a obra não trouxeram nenhuma surpresa. Não, aqui, ó. Não. Joga pro universo. É obra, o negócio, né? O negócio é... Vocês acreditam que vocês são fundamentais um na jornada do outro? E eu tô falando de pessoal, tá? Sim. É, eu posso falar, assim, com propriedade que... É... Meu Deus do céu, você tocou na ferida. Gente, eu faço todo mundo chorar aqui, sabia? Meu Deus. Pode chorar. Pode chorar, porque é bonito. Eu tenho certeza que ele é a pessoa mais importante da minha vida, independente de trabalho, de qualquer coisa. Os sentimentos já existiam muito antes da oportunidade de montar a minha clínica ou trabalhar com a nutrição junto com ele, né? É... E só de pensar que talvez ele possa não existir... Sei, eu sei como é que é. Já dá um nervoso, assim. É, você... Ele é o seu... É o seu grande parceiro. É, tudo. É o Porto Seguro, é o amigo, é o namorado, é o amante, é tudo. Tá comigo em tudo quanto é lugar, já parece que faz faculdade junto comigo, porque todos os encontros das nutrições ele tá junto. É o marido mais presente em todos os encontros das nutricionistas. É muito bom quando a gente divide não só a vida, mas a gente divide os sonhos. Sim. A gente divide os projetos sem medo, sem máscara, sem personagem, porque o mundo já tá tão, assim, pesado em algumas coisas, que dentro da nossa casa a gente tem que encontrar base. É. A gente tem que encontrar colo e acolhimento. Então, gente, eu amo que, assim, eu vejo esses olhos, assim, marejados e brilhando e o meu também fica porque isso é muito bonito. É. Luiz, o que você acha que a Gisele foi essencial na sua jornada? Fora a companheira, né? Que me dá todo o apoio e... E eu apoio ela em tudo também, né? Sim. Sendo positivo. Sim. É fundamental. Também não me enxergo sem. Sim, sim. Isso não tem como. Sabe uma coisa que a gente faz muito, assim, que eu acho que é muito bacana, assim, pra manter a saúde do relacionamento? E a gente começou a fazer de forma natural. E hoje é algo tão automático. A gente fala que se ama o tempo inteiro. Sim. A gente manda mensagem cariosa o tempo inteiro. A gente cuida, literalmente, um do outro o tempo inteiro. E é engraçado que eu não tinha isso nos meus relacionamentos anteriores. E a gente acha que amava, né, antes. Não, é. E aí, agora eu sei o que é amor de verdade, né? Eu não sou mãe, não tenho filho. Mas quando me falam assim, ah, porque amor de mãe é diferente. Eu acho que eu sou mãe deles, se for pensar assim. Porque o amor que eu sinto, a forma como eu sinto e a forma como eu recebo, é muito diferente de qualquer outra coisa que eu tive. Que você já viveu. Exatamente. É, porque é verdadeiro. E o amor é amadurecimento. Sim. A gente vai entendendo que existem várias formas de amar. E que a paixão vem, ela vem, ela passa. E o que fica é realmente o amor. Sim. E o amor é o mais gostoso. Sim. E é muito, você falou uma coisa legal de, ah, de se reconectar, né? O dia a dia também reconecta a gente, né? É, dá um mosquitinho que a gente mata ele. Deixa eu matar de novo. O dia a dia reconecta? O dia a dia reconecta. É, porque assim, às vezes ele sai, ele é militar também, né? Então ele faz plantão também na PM. Que isso, gente. Ele mete na PM também. Tá no finalzinho. E aí, às vezes, no dia que ele faz plantão na PM, ele sai muito cedo. E aí, às vezes, ele sai e bota um bilhetinho, assim, dentro do meu computador. Eu vou estudar, abre o computador, tá lá. É, minha lindinha, te amo, não sei o que. Ou então, ele sabe a hora que eu acordo, quando ele sai mais cedo. E aí, mais ou menos no horário que eu vou acordar, ele manda um WhatsApp pra mim. Bom dia, dormiu bem, não quis te acordar, não sei o que. Então, assim, são coisas do dia a dia que vão manter você sempre conectado com a pessoa do celular. Tá motivando a plantinha, né? Exatamente. E olha que vocês trabalham junto e se veem todo dia. Sim, é. Então, assim, é mais importante. Não dá pra enjoar, não dá pra ver uma mulher linda dessa, gente? É, até por isso que tem que ter esse... Esse cuidado extra. Esse cuidado extra, exatamente. Porque senão vira rotina, né? Sim. É, tem um mosquito que tá... Se não vira rotina, né? Porque você... O estresse, a pressão do dia a dia, a preocupação do trabalho o tempo inteiro. Se você não tiver esses momentos de alegria, de carinho, de conexão, as coisas se perdem, né? Sim. E eu vou te fazer um convite, você que tá assistindo a gente, que também trabalha com seu marido, com sua esposa, com seu namorado. Comenta aqui qual é o momento de conexão de vocês. Como é que vocês se conquistam no dia a dia, já que esse episódio é especial, né? Do dia dos namorados. Gia, me fala uma coisa. Como é que foi esse investimento em nutrição estética? O que... Como é que foi essa sua especialização? Tá. É... Quando eu entrei na nutrição, eu entrei pensando em nutrição esportiva. Tá. Porque antigamente a gente via nutrição estética dentro da nutrição esportiva, né? Na verdade, ela tinha um pouquinho na nutrição clínica e um pouquinho na nutrição esportiva. Quando eu tava já no final da faculdade, já tava mais tempo presenciando as cirurgias, mais tempo envolvida, né? Você gosta de ver, né? Gosto, gosto. Ela gosta de ver. Eu vou no consultório dela. Ela começou sem conseguir ver sangue. É. Mentira. A primeira cirurgia que eu assisti, eu fiquei tão nervosa. Porque eu não conseguia ver sangue, eu desmaiava. Eu entrei na sala de cirurgia, aí ele falou assim, não, fica tranquila. Pura estratégia, ele falou assim, faz um favor pra mim, você tira umas fotos pra mim, faz um favor, porque aí eu ia ficar olhando pra tela da câmera. Nossa. Não ia ficar tão nervosa. Esperto. Eu tava tão nervosa que eu entrei na sala falando pra equipe assim, gente, olha, vocês ficam tranquilos, tá? Se eu desmaiar aqui, vocês me deixam aqui. Como se eles fossem parar a cirurgia pra me socorrer. Aí eu falei assim, vocês me deixam aqui caída, fica tranquila. Tá tudo bem. Tá tudo bem, é porque eu fico nervosa. Cara, mas aí fluiu, eu fiquei o tempo todo olhando pro celular, só pra câmera. Aí parecia que eu tava vendo um vídeo na internet. Não tava vendo algo ao vivo. Ao vivo, exatamente. E aí eu fui fazendo assim, até que chegou o momento que eu já tava completamente acostumada com o que eu tava vendo. E eu sou muito assim, eu pergunto muito, né? Sou muito curiosa. Eu ia te perguntar, você não teve vontade de fazer medicina? Eu tive, mas, poxa, muito tempo estudando. Sim. Meu pai... Porque quando eu fui visitá-la, a gente conversando, ela, não, mas ponto, é assim. Eu falei, como assim? Você sabe? Passei. Lógico. Ele bota todo mundo pra trabalhar, filha. É assim, ó. Tem essa carinha de bombinha. Então, eu sempre perguntei muito, né? Sim. E ele também é um pouco professor, né? Tem alguns alunos que vão lá, residentes, né? Sim. Que presenciam cirurgia plástica e tal. E aí eu chegava lá, ficava ouvindo as explicações. Ó, precisamos de uma boneca, tô aqui. E aí eu ficava ouvindo as explicações e perguntava, sabe? E ele e os outros cirurgiões que operam lá na equipe são muito, assim, de explicar, sabe? Gostam de compartilhar informação, conhecimento. Eu perguntava muito e cada vez fui me interessando mais por isso. Quando eu cheguei no final da faculdade, a gente teve uma matéria que era nutrição estética. Mas ainda não existia especialidade de nutrição estética. Sim. E aí eu tive mais contato com essa questão de pele. Sim. Eu até brinco que deveria se chamar nutrição dermatológica e não nutrição estética. Porque estética tem uma pegada só do físico, né? Sim, verdade. E se a gente tá tratando pele, afecções de pele, cicatrização, né? Sim. Unha, cabelo. É uma questão mais dermatológica. Sim. Aí quando eu fiz essa aula na faculdade, eu fiquei mais apaixonada ainda. Porque eu não sabia que eu poderia nichar nisso, sabe? Focar nisso. Aí eu terminei a faculdade. Pensei assim, vou procurar alguma pós-graduação em nutrição estética. Achei uma. Não tinha muito, porque ainda não era reconhecido pelo CRM, né? Mas eu achei uma até numa instituição pra médicos. Então o corpo de professores são excelentes. Sim. E aí eu me matriculei e comecei cada dia mais apaixonada. E aprendendo tudo sobre a parte estética da nutrição. E chegava em casa e falava pra ele. E aí, não porque tem um estudo disso, porque tem um estudo daquilo. Não porque tem um tratamento. É, porque a gente acaba aprendendo um pouco também sobre os procedimentos envolvidos na estética. Não só a nutrição, né? Quando você entende como funciona o procedimento, é mais fácil pra você saber como você tem que tratar nutricionalmente. Então, por exemplo, se você vai tratar uma pessoa, um cardiopata, se você entende como é a fisiopatologia da doença, é mais fácil pra você tratar ele nutricionalmente. Então, quando eu comecei a aprender mais sobre os tratamentos estéticos no geral, e porque a cirurgia plástica eu já conhecia, eu fui me apaixonando cada vez mais pela nutrição. Aí, pra minha sorte, no meio pro final do ano passado, o CRM resolveu reconhecer a especialidade de nutrição estética. E eu já estava no meio da pós-graduação, né? Então, você pode falar que você é uma pioneira. Posso, posso falar, com certeza. Inclusive, até o professor, quando foi dar a notícia pra gente na turma, ele falou, vocês vão ser os pioneiros em nutrição estética. Olha que legal. E eu fiquei super feliz, né? Acho que era a resposta de Deus mesmo, porque eu estava no caminho certo. No caminho certo. Então, você que é nutre, que não sabia, tá aqui, ó, Gisele, te contando que existe um caminho já reconhecido, né, pra nutrição estética. Então, isso aqui pode se tornar uma realidade. Sim, exatamente. E aí, dentro da nutrição estética, a gente aprende várias questões de pele, psoriasis, dermatite, alopecia, várias outras. Inclusive, a cirurgia plástica. Aí, eu quis focar na cirurgia plástica. É o que eu gosto, é o que eu tenho prazer, é o que eu já conheço, já tenho experiência. Que vivencia na clínica todos os dias. Exatamente. E aí, eu resolvi realmente focar em cirurgia plástica. Então, comecei a estudar, buscar artigos mais envolvidos em cirurgias. Sim. Não só cirurgias plásticas, mas que estejam relacionadas com cicatrização de pele, no geral, né? Tá. Porque cicatrização é parecido, né, de uma pra outra, né? Sim. Então, eu fui estudando cada vez mais sobre isso, os nutrientes importantes, os recursos que podem agregar com a nutrição pra melhorar aquela cicatrização. Tornar ela mais rápida, mais eficiente, mais bonita, né? Legal. E aí, acabei me aprofundando cada vez mais. Jimmy, fala três suplementos que não faltam na sua receita pra cicatrização de pós-operatório. Suplemento? É. A suplementação que eu mais prescrivo é o colágeno, em primeiro lugar. Tá. Mas aí, a gente tem que pensar qual o tipo da cirurgia que ela tá fazendo. Porque se a paciente for fazer uma cirurgia de corte, né? Certo. Astropexia, abdominoplastia... Que o corte é maior. Isso. Que ela tem que abrir, literalmente, né? Fazer uma sutura. Eu posso dar qualquer colágeno. Tá. E aí, a gente tem o pepita, tem o verisol. Certo. É, mas aí, se for isso, ela pode já tomar desde o primeiro dia de cirurgia, né? Tá bom. Agora, se ela for fazer uma lipo, aí a gente não pode dar colágeno nos primeiros 21 dias. Olha isso! É, por quê? Porque lipo, a paciente tem mais tendência... Fibrose. Fibrose vai acontecer em qualquer cirurgia, tá? Tá. As partes da cicatrização. E a fibrose é uma produção de colágeno que a gente tem, né? Só que, se a gente oferta colágeno nessa fase, ela pode ter uma produção exacerbada de fibrose, que é aquela fibrose feia que aparece em qualquer situação, não só esticando a pele, né? Entendi. Então, a gente espera 21 dias, ver como a paciente tá reagindo, se tá indo bem ou não. Se ela estiver bem, aí você já pode reintroduzir o colágeno. E aí, você reintroduz ele pra cicatrização. É, porque aí a gente já começa a pensar o seguinte, a aderência da pele. Tá bom. Entendeu? Porque quando você faz a lipo, você tá fazendo o descolamento ali, né? Você tirou o tecido adiposo, então ela fica com aquela flacidez natural. Você vê resultado físico disso, assim? Sim, muito. Você vê, Luiz, resultado físico? Sim, muito. Aí, a gente só avalia. Por isso que a nutrição, ela começa antes e depois, né? A gente prepara a paciente antes. O ideal é que ela venha dois, três meses antes, pra gente ter um tempo de reporção, se ela tiver alguma deficiência. E o depois, a gente faz o acompanhamento, não é só 20, 30 dias depois. Porque se a paciente com 21 dias começou a apresentar edema exacerbado, tá dando decência na cicatriz, ou ela tá tendendo a muita fibrose, você tem que começar a adequar a nutrição dela ali no pós-operatório dela. Então, você vai repensar se você vai dar colágeno ou não. Aí, por exemplo, o paciente fez mastopexia e fez lipo. Aí você pensa assim, eu não vou dar o colágeno por conta da lipo. Mas digamos que com 20 dias, ela teve um pouquinho de fibrose, mas ela tá dando uma decência de cicatriz, o ponto não tá fechando, ou fica aquela, sabe? Aí tem que reestruturar e não tá... Aí você vai fazer o quê? Eu vou dar colágeno pra ela, porque ela tem que pensar dos males o menor, entendeu? Então, primeiro, eu vou recuperar aquela cicatriz dela, fazer ela cicatrizar. Porque quanto mais tempo ela fica aberta, ela tá mais propensa à infecção. Até outras questões ali envolvidas, né? Outras preocupações. Então, a gente foca primeiro nela cicatrizar. Depois, a gente tenta resolver a fibrose, que pode se criar junto ali também. Tá bom. Aí o médico pode tentar fazer uma quebra de fibrose, né? Uma subsisão pra tentar ali. Ou até com a própria cânula mesmo da lipo, né? Uma cânula menorzinha, né? Ele tenta quebrar aquela fibrose, ele tenta realinhar, entendeu? Com a drenagem, vai ajudar. Então, é muito individualizado, né? É muito individual. Cada cê é um só. Cada pessoa, é. Por isso que tem pessoas que vão seguir tudo direitinho. Vai dar tudo certo. Tem pessoas que vão seguir tudo direitinho. Mesmo assim, ainda vai acontecer. Porque ainda tem o fator genética, né? Sim. E o fator genético não adianta. Genética emocional também. Tem, Luiz, emocional? Você percebe? Tem, emocional. Ali no consultório? Se a pessoa estiver estressada, passando por algum problema pessoal, cortisol alto. Vai dar problema. Vai dar problema. Vai afetar a cicatrização. Tem relação direta. E tem pacientes que já operaram, dizer, quatro vezes. Tipo, ah, faz lipo. Daqui a tanto tempo faz lipo. Apesar de dizer que segue, né? Mas vai lá e faz outra lipo. Nunca dá fibrosa. Aí teve uma vez que deu. Sim. E ao longo desses anos todos, eu peguei... Assim, não tem nenhum trabalho descrevendo isso. Perfeito. Mas é observação. E aí, conversando e tal, a gente vê que a pessoa estava se separando, fez lipo pra ela. Tem alguma coisa pontual, emocional ali. E aí estava com o emocional alterado, deu fibrose nela. É. E nas outras vezes não deu. Sim. Tudo certinho. Deu tudo certo. Então, tem muito a ver com o emocional. Não só a alimentação, né? Sim. E tem uma outra questão que a gente pensa também no fator nutricional, né? Que são as questões que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, a paciente que operou, ela vai tomar um antibiótico. Se ela vai tomar um antibiótico, ela pode ter constipação. Se ela já fala pra mim antes que ela tem problema, tem intestino preso, eu já tenho que tratar esse intestino antes. Além disso, se ela tem desbiose, mais importante ainda a gente tratar esse intestino antes. Porque no intestino a gente tem a absorção dos nossos nutrientes. Então, se ela tem desbiose, não adianta eu dar a suplementação pra ela que ela não vai absorver de forma eficiente. Então, eu tenho que tratar essa desbiose antes. Se ela já relata pra mim que ela tem problema de queda de cabelo, eu já começo a pensar nisso no pós-operatório dela. É um mundo, não. E vocês estão falando, eu já estou cortando aqui as perguntas que eu vou fazer em seguida. É isso aí. A queda de cabelo é uma coisa até interessante, porque existe uma alopecia posicional. Que é quando você fica deitada há muito tempo. Tá. E aí, aquela região que você está o tempo todo posicionada, cai mais. É um fator normal de acontecer. Gente, vocês estão reparando o nível de detalhe, o nível de grandeza que esse assunto tem. Muito. O nível de conhecimento e de como é que eles olham pros pacientes que estão ali na frente dele. É preciso como um todo. É no detalhe. Exatamente. Tem que pensar em tudo, né? E ainda tem o seguinte. Ela, além de muito, assim, pesquisar muito, conhecer o assunto, ela tem o dom de ensinar. Ai, que legal. Então, ela é detalhista, ela ajuda, ela tem o dom de como fazer. A pessoa aprende muito melhor com ela do que com a outra, assim. Sim. É incrível isso. É, isso é dom. Todo mundo nota. É, isso é um dom. Isso é um dom. É. É, gente, eu te vejo, assim, dando mentoria para nutricionistas falando sobre a cirurgia básica. E depois eu comecei trabalhando com ele, né, efetivamente. Porque no início, no início, eu só acompanhava, né? Sim. Aí, depois teve uma fase que eu comecei a trabalhar efetivamente. Aí, como que eu trabalhava? Eu ia no quarto dos pacientes. E explicava para ela tudo o que vai acontecer com ela no pós-operatório. Que máximo! Como é que era a recuperação dela. Olha que carinho, né? Porque a mulher deve estar insegura, o paciente deve estar inseguro. Isso a gente desenvolveu porque viu que realmente dá um resultado melhor. Pois é. É emocional, né? Exatamente. Agora ele tem uma enfermeira que faz isso. Ah, legal. Não sou mais eu que faço. A gente treinou para isso. É. Começou assim. Eu ia no quarto, explicava tudo para a paciente. Já preparava ela, para ela não ficar nervosa. Gente, esse casamento foi muito sucesso. Estou chocada. Deu muito certo. Gente, deu muito certo. Porque vocês têm, além de ter a mesma conexão, tem o mesmo propósito de cuidar das pessoas de maneira verdadeira. Estou chocada. Exatamente. Muito bom. Luiz, quem pode fazer cirurgia plástica? Qual é a condição necessária para isso? Todo mundo que tem uma saúde razoável pode fazer. Certo. Até os cardiologistas regulam muito isso. Certo. Porque existe o risco para o paciente. Certo. A cirurgia plástica, se não for uma reconstrutora, mais pela estética, o prazer pessoal, uma realização pessoal, a pessoa tem que ter um nível de saúde razoável. Tá. Porque ela está bem e quer ficar melhor. Sim. Então, ela tem que se cuidar, se preparar para isso. Por isso, a nutrição também é muito importante. Legal. Legal. Dá aquele equilíbrio da pessoa. O que você acha que mudou hoje para 30 anos atrás na cirurgia plástica? Nossa. Mudou. É. O nível de aparelhagem, as técnicas, a técnica em geral, assim, do modo que a gente suturava e hoje faz a sutura. Outra pergunta que é importante. Ah, tem cola agora, não precisa suturar não. É isso. É. É a pergunta que todo mundo faz. Ah, vai usar cola? Ah, ainda vai ter sutura. Não é isso. Com cola, sem cola, tem sutura. Legal. A cola é só para dar aquela finalização do finalzinho, aquela superfície. Entendi. Agora, se não prender embaixo, vai abrir tudo. Ai, gente, pelo amor de Deus. Então, assim, quando você escuta, ah, só uso cola, não existe. Tá. Tem que suturar. Tem que suturar. Tá. E, Gisele, você, né, sendo casada com cirurgião, acho que muitas pessoas devem te perguntar o que você já fez. Ih, muita coisa, gente. Ah, não, conta que eu já sou. E o que tentou, que foi bloqueada. É. Ai, não, gostei. Gostei. Fala. Não, porque o marido acha que a gente não precisa de nada. Mais ou menos. Pois é. Eu comecei com a prótese de silicone, né, de mama. É, depois eu fiz uma hidrolipo abdominal. O que é hidrolipo, gente? É uma lipinho de uma região só. Lipo hidratada. Região pequena. Aí eu fiz só abdominal. É, depois eu fiz... Aí depois de uns quatro anos, eu acho. É. Por aí. Bastante tempo depois. Aí eu fiz uma lipo mesmo. Sim. É. Lipo escultura com a todos. É, porque ele tem uma técnica de... Quando ele faz uma liposcultura, né, 360, que ele cava bem atrás. Como é que é que você fala? Back shape. Back shape, isso aí. Ele cava atrás. Sim, isso é um escultor, né? E mesmo não aumentando o bumbum, ele vai parecer maior, mas arrebitado. É. Pelo cavadinho arredondado atrás. Que a maioria faz mais reto. É. Eu faço acompanhando a borda superior. Aí fica mais proeminente o bumbum, né? E aí eu queria muito fazer isso. Aí eu fiz essa... Porque eu era bem desbundada na época. Aí deu a impressão, acho que eu tinha mó bondão. Assim, todo mundo me mandava mensagem. Você botou prótese de glúteo? Você fez alguma coisa? Não, foi só a lipo. Muito a lipo. É. Aí fiz a lipo depois desse tempo. Aí agora, recentemente, final do ano passado, né? Foi em agosto, setembro, não lembro. Eu coloquei a prótese de glúteo. É, no meio. É. Foi a melhor decisão, assim, da minha vida. Da sua vida. Muito. Ela falou que tava cansada de malhar, pegar pesado, trabalhar pra manter o glúteo. Aí eu fiquei segurando. Dá uma ajuda, pelo amor de Deus. Você segurou, Luiz? Por que você segurou? Porque você achava que não tinha necessidade. Mas quando eu vi que ela realmente tava... Querendo. Querendo muito. Que aquilo tava mexendo com ela, é. É, porque assim, eu senti muito... E rosto? Já fez alguma coisa em rosto? Já. Já fiz. Agora já deve ter saído um pouquinho, mas eu já fiz um... Você faz também gotopso dessas coisas? Eu já fazia. Tá. Eu parei de fazer estética, tava muito cheio o consultório. Eu não tinha tempo pra mim. Sim. Nossa. Isso resumindo tudo. Tá certíssimo. Certíssimo. Eu parei toda a estética. Certíssimo. Aí eu fiz um preenchimento aqui, porque... Não sei se dá pra ver. Agora deve ter saído um pouquinho, mas eu tinha uma... Ah, tá pouquinho. É, era uma entrada maior aqui, né? Agora tá só um pouquinho. Aí ele fez um preenchimento e ficou mais certinho o nariz. Botox. E... É, e botox. Que eu preciso fazer. É, eu também tô precisando. Preciso refazer, né? Fez um preenchimento de lábio uma vez. É, fiz uma vez, porque eu fui madrinha de casamento da minha irmã. E aí eu queria ficar com a boca mais pra maquiagem. Ah, pra maquiagem. É, aí fiz só pro casamento, mas você já tem três anos, né? Sim. Aí já saiu. E os seus cuidados com você? Comigo? É. Ah, eu... O que você não abre mão, Gi? Tá. Minha rotina. É. É. Eu não abro mão de ter equilíbrio na minha alimentação. Tá. Porque eu acho que nutrição saudável não é só você comer comidinha fit, é você se permitir os prazeres da vida também, né? Ai, adorei. Então a gente sai pra jantar. Vocês gostam, assim, de sair pra jantar e tomar um vinho? A gente adora. Fazemos muito. Vamos. Então a gente vai marcar um jantar em casal, hein? Ótimo. Vamos. Adorei a ideia. Pode marcar. Pra gente tomar um vinho. Mas a nutricionista não pode controlar o nosso vinho não, né? É off. É off. Desligar, né? Isso. Então eu não abro mão de ter essa nutrição mais equilibrada na minha vida, porque é isso que me motiva até a continuar a ser saudável. Perfeito. Eu também. É. Não abro mão de ter alguma atividade física, por menor que seja. Eu sempre malhei muito, mas eu tive um problema de coluna que eu já tinha antes, né? E aí a musculação eu tô um pouco limitada, mas eu tô indo no quiroprata, eu faço fisioterapia. Então eu tô sempre envolvida com alguma coisa. A gente joga tênis, que eu tenho desengraçado, não afetou a minha coluna, graças a Deus. Ai, que bom. Então não abro mão disso. Deixa eu ver. Mais o quê? Ai, não abro mão do meu skincare, né? Toda mulher, né? Então eu tenho meus creminhos todo dia de noite pra dormir. Todos os dias, quando eu acordo, a hidratação do cabelo que tem que fazer. Eu tenho alopecia genética, né? Sim. E ela despertou agora com 40 anos. Sim. Aí, então, agora mais do que nunca, eu tenho que manter... Você tem que olhar isso, né? É, ver a minha nutrição que é pro resto da vida. Sua nutrição que é pro resto da vida, é isso? Focada no meu cabelo. É. Então isso eu não abro. E você, Luiz, o que que você... Eu trato dela com cirurgia, orientações e etc. Ela tenta me tratar mais, mas eu sou... Ah, me conta isso. Eu já sou médio paciente. Eu não sou bom paciente pra ela. Você não tira 10. Não tira 10. Gente, ó... Minha rotina também de trabalho... Claro. Médicos só cuidam das pessoas, não cuidam deles. É. Não é só ele, não. Todos os médicos que eu conheço, amigos deles, são assim também. Eles pensam muito no próximo, no cuidado próximo. E esquecem deles mesmos, sabe? Sim. Às vezes se acham super-heróis. É, que conseguem fazer tudo. Nunca vai acontecer comigo e se acontecer eu vou saber o que fazer. Sim. Entendeu? Aí até o dia que infartou. Infartou? Infartou. Tem dois anos. Por isso que eu encortei. Eu falei que parei a estética. Por isso que ele encortou a agenda, é. Eu operava três dias na semana, o dia todo. E você infartou onde? Em casa. Em casa. Em casa, à noite? Não, de manhã. Fazendo café da manhã. Fazendo café da manhã? Aí você imagina, não sei nem se isso vai pro ar, mas vou falar. A gente acordou, namorou, ele levantou, foi fazer o café da manhã. Eu saí do quarto, quando eu cheguei na cozinha, ele falando que tava passando mal, que tava sentindo... Mas ele falando pra mim assim... Não, é um incômodo. É uma dor aqui, mas é um incômodo. Fazendo assim o tempo todo. Parecia um pinçamento. Aí eu vendo ele ficar meio pálido, sabe? Aí ele falou, não... Ainda falava assim, não, lindinha, pode ficar tranquila, não tô infartando, não. Eu tô com hipoglicemia. É porque por trás eu já sabia que era, mas eu tava ali. Já sabia que era? Aí ele levantava, sentava, deitava. E eu ficando assim, gente, como é que você tá com hipoglicemia se você não para quieto? Hipoglicemia você fica mole, né? Assim, você fica sem força. E ele se movimentando o tempo todo e tal. E eu tava com o meu afilhado em casa na época. Que tinha um aninho, né? Um aninho e pouco. Aí eu falei assim pra ele, olha só, enquanto você tá lúcido, eu sei o que eu faço contigo. Mas se você perder a lucidez, a gente tá com uma criança em casa, como é que eu vou socorrer, né? Não sei o que eu vou fazer. Ele falou, ah, então vamos pro hospital. Aí chegamos, foi muito rápido. Chegamos no hospital, ele já entrou falando, eu tô infartando, eu sou médico, não sei o quê. Aí já entrou pra cirurgia, botou um estente. Ficou uma semana internado, deu um susto em todo mundo. Mas tem males que vêm pra bem, né? O que que te gerou essa experiência? A gente tá por trás do outro lado, né? Como paciente. Não, não, total como paciente. Como Luiz Pessoa, o que que te gerou ter acontecido isso? Você saiu do hospital... Tem um pouco mais de tempo pra mim, né? Sim. Eu não consegui totalmente, mas isso. Valorizar o meu tempo, meus prazeres. Isso. E família também, né? Claro. Ver mais família e tudo. Claro. A gente pensa, né? A gente fica numa parte, assim, só cuidando dos outros. É. Pensa no material. Mas parece um papo, assim, bobo que todo mundo fala, mas é verdade. A gente pensa mais em ter uma relação emocional melhor com a família e dar mais atenção. Porque daqui a pouco sabe que não vão estar aí. É. E é uma coisa, assim, do nada mesmo, né? Pois é. Você tá bem com a pessoa e, de repente, ele foi ali, saiu daqui, foi ali e tava importando. Nossa. Ele se perde totalmente... Você tem noção de como você não tem controle de nada, né? Então... A gente é muito frágil, né? É. Somos muito frágeis, exatamente. Caramba, eu imagino que deve cair ali uma fichinha de... Preciso focar mais nisso aqui. Vamos deixar mais isso aqui de lado. A vida é passageira, a vida é curta. O que eu vou levar disso? Imagino o seu desespero, tendo a consciência do que tava acontecendo com você. E olha que prova de amor. Não querendo falar pra ela, porque sabia que se ela soubesse, ela ia ficar desesperada. Elas não teve jeito, né? Não teve jeito, não. Qual foi a sua primeira mudança de positiva que você teve após o relacionamento com o Luiz? Mudança. Sua. Mudança positiva? Ah, eu posso dizer com toda certeza que eu sou uma pessoa muito melhor. Tá. É, por quê? Não que eu fosse uma pessoa ruim, Ana. Sim. Mas é porque o Luiz é uma pessoa, assim, muito humana, sabe? Ele pensa muito no próximo, em ajudar o próximo, independente de quem seja. Às vezes até se prejudica pra ajudar alguém, sabe? É, e eu já era um pouco mais egoísta, sabe? Assim, eu acho que eu era mais normal, digamos assim. Normal, sim. Você ajuda o próximo, mas você também... Ele tem um excesso de empatia. Excesso, exatamente. Mas eu aprendi muito com ele, sabe? Aprendi a dar valor a essas coisas, aprendi a importância disso, aprendi o retorno que isso te dá. É, mas se você não souber dosar, a gente se dá muito mal também. Ela me ajudou. É isso que eu te perguntava. Qual foi a mudança positiva que ela te fez? Fala não também, né? Isso aí. Foi uma troca, né? Porque ele pegou um pouco do que eu tinha. Isso. E eu peguei o que ele tinha. Porque quando a gente fala sim pro outro, muitas vezes a gente tá falando não pra gente. Sim. E o importante é a gente falar sim pra gente e não pro outro, né? Dentro das possibilidades. Dentro das possibilidades. Exatamente. O Luiz é o quê? Qual o seu signo? Sagittário. Gente! Eu sou sagittário também com acidente virgem. É. É isso. É, segue bom. É, a gente, eu sou muito assim, eu sou muito coração, eu tenho um excesso de empatia pelo outro e esse excesso de empatia pelo outro já me fez enveredar alguns caminhos de ingenuidade. Exatamente. Sabe? De ingenuidade. De abusão da gente. E de um tempo pra cá, quando eu comecei a me conhecer melhor e olhar pra dentro de mim, eu falo não pro outro e falo sim pra mim. E eu me preservo muito mais. Sim. Né? Exatamente. Porque é difícil a gente ter esse meio termo. Conseguir essa maturidade, né, pra enxergar assim. E o meu marido também é assim, mais parecido com ela. Ah, vale. Você é o quê, Engia? Sou a Ariana. Ariana com o quê? O último dia de Ares. Não sei. Ascendente não sabe. O Marcelo é taurino, então ele também é mais fechado, é mais rotina, é mais família. Então ele me trouxe essa parte, sabe, de não ser tanto pro outro, vamos ser mais agente. Sim. Gente, eu amei ter aqui vocês hoje, acho que tivemos ótimas oportunidades, tanto pra quem é da nutrição, quanto pra quem não é da nutrição, de ver uma história de casais que constroem juntos, que crescem juntos, que têm humildade em dividir conhecimento. Gente, vocês deram um banho nisso aqui hoje. Fiquei muito feliz. Gisele, eu desejo assim, todo sucesso do mundo nessa sua transformação, porque você sair, né, porque querendo ou não, você tá ali no seu ambiente seguro, que é um consultório junto com o seu marido, que é, e você tá indo pro ambiente seu junto com uma sócia, e que vão te apresentar muitas coisas, né. Eu falo que, antes de ser empresária, é assim, ó, o ar-condicionado quebrou, não sei o que, é, é, é um samba do crioulo doido, e a paciente chegando, o ar quebrou, teu contador te ligando que você não apresentou isso, tá faltando aquela nota. Eu ainda nem inaugurei e já tô assim. Então, a gente, isso, isso exige uma, uma autoconsciência nossa feminina pra lidar com tudo muito, mas assim, é transformador. E eu desejo todo o sucesso do mundo pra você, eu acho que você tem muito a transmitir, eu acho que todo cirurgião plástico, ou seja, todo médico, precisa de uma profissional de nutrição do lado pra tratar junto. Hoje em dia a gente enxerga, eu enxergo dessa forma. Você fala isso pros seus amigos? Falo, falo. É. Falo da importância. É. Inclusive, a gente vai ter um congresso, eu tô querendo colocar um módulo de nutrição sobre isso. É, perfeito. Porque se você mostrar ali pra eles, né, que poupa dinheiro. Sim. Felicidade do paciente. E o tempo dele... Não, sim, agrega valor. Exatamente. E sabe o que eu acho que vai acontecer em pouco tempo? A própria paciente vai cobrar isso do médico. Também acho. Já cobram. Já cobram. Porque a informação tá aí, gente. A pandemia veio trazer isso de bom, né? Sim. A gente tem acesso à informação muito mais fácil agora, né? Sim. E repercute de forma muito mais fácil também. Então, o médico que ele não estiver atento pra isso, ele vai ser cobrado. Ele vai ser julgado, vai ser avaliado. Porque, óbvio, ninguém vai em um cirurgião só fazer avaliação e... Imagina, se acontecer, assim, casou muito... Repatiu. É. Mas, normalmente, ela vai em dois, três... Pra fazer um orçamento, pra fazer um orçamento, exatamente. Sentiu a cirurgião. Gostei, dói. Ela vai chegar em um, tem todo esse cuidado, tem toda essa tensão com ela. Vai chegar em outro, não tem. É só a cirurgia e acabou, entendeu? Então, se o médico não estiver com a mente aberta e receber isso como algo agregador no trabalho dele, né? Sim. Porque a gente não tá aqui pra poder dizer que sabe mais do que o médico, o médico sabe mais do que a gente. Não, a gente tá aqui pra se unir. É multidisciplinar, é integrativo, sabe? Assim como a drenagem é essencial na lipoaspiração. Perfeito. Como tem o laser, como tem a ozonioterapia agora, que é essencial pra cicatrização. O paciente, quando chega lá, pedindo orçamento, já tem que contar com o valor da drenagem, né? Sim. Porque ele tem... Se ele não fizer essa conta, depois ele vai se ferrar. Uma das conversas é essa. É aquilo que você falou. A paciente quer pagar a cirurgia. Sim. Mas eu lembro que existe tudo... Exatamente. Perfeito. O Luiz, ele tem um jeito de trabalhar, que tem alguns médicos que trabalham assim, tem outros que não. Ele cria o protocolo dele. Se você quer operar com ele, é isso. Você vai passar por tudo isso. Se você não quiser passar por tudo isso, você pode procurar outro médico. Perfeito. Porque ele não vai botar a sua saúde em risco, nem o trabalho dele em risco, nem o resultado dele em risco, entendeu? Sim. Então, ele trabalha assim. Já tá... Todo mundo faz parte da equipe dele. Se você vai operar com ele, você vai passar por todos esses processos. Vai passar pelo fisioterapeuta, pela esteticista, pela nutricionista, pela enfermagem. Todo mundo vai te atender. Legal. Nossa, adorei. Adorei. Gi, olha pra aquela câmera ali e convida os cirurgiões a conhecerem a sua nova clínica. E aí, a gente, ó, depois o teu time faz o corte aqui e você bomba isso no Instagram. Tá ótimo. Vai. Bom, eu sou Gisele Salgado e vim aqui te convidar a cirurgião plástico a ter uma nutricionista na sua equipe. Eu, de preferência. Pra gente poder tratar a sua paciente, dar o melhor preparatório pra ela, pra ela encarar a cirurgia da forma mais confortável e sem risco de surpresas e sofrimento no pós-operatório dela, tá? É isso. É isso, adorei. Bom, deixa o arroba de vocês, o arroba da clínica, pra quem ainda não conhece, porque eu tenho certeza que vai ter um monte de nutricionista aqui, já querendo marcar consulta com o Luiz Salgado. Deixa o arroba de vocês. O meu é arroba Gisele, fig, F-I-G, salgado, underline nutricionista. Tá, pode ficar tranquilo aqui que a gente põe aqui em baixo. Bora aqui no pechinho. É, ótimo. É o meu mais complicado, dr.salgado. Adorei. Adorei. E pra você que ainda não me segue, o meu é arroba jaque.vidal e o arroba do papo com o Nutri. Então, a gente, ó, agora o de bola com o Nutri só é divulgado às sextas-feiras, tô lembrando. Eles vão fazer, e o deles tá assim, ó, especial, tá inédito, algo que a gente nunca fez aqui no canal. Então, fica com a gente, que na sexta-feira vai ser divulgado o de bola com o Nutri, com o Luiz e com o Gisele Salgado. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri